Olá, esse aí é o seu Ronald. O seu Ronald sofreu de problemas articulares, tinha problemas com dores, até que a gente chegou na vida dele, trouxe qualidade de vida para ele, melhorou as atividades de vida diária e hoje ele está aí, parece até um jovem. Parece até um jovem, 93 anos de idade e brinca, até põe chinelo ele faz. Mas é isso aí, um abraço gente, ficamos por aí. Agora pode parar seu Ronald. É, pode? Pode, vai descansar.